Olá pessoal! Thalita tá aqui jogando, ajeitando a casinha dela no Minecraft Gente, e se você está fazendo aniversário hoje? Parabéns! Gente, a partir de hoje, eu não vou colocar as datas aqui Por quê? Porque muitas vezes quando eu posto vlog, as pessoas falam Mas hoje é dia tal, então eu acho que se colocar Se você está fazendo aniversário hoje, a pessoa vai saber que naquele dia é o aniversário dela, né? Então vamos supor, eu gravei o vídeo domingo, mas liberei na segunda Então vai ficar aquela bagunça de data e tem muita gente falando Ah, mas aí não sei o que, mas não sei o que... Comentários desse tipo Então pra evitar tudo isso, todos esses comentários, a gente vai fazer assim Até mesmo porque tem dias que a gente começa um vídeo no horário E daí pra não colocar a data, a data do dia, a gente só vai falar Se você está fazendo aniversário hoje, parabéns! Fica combinado assim, ok? Outra coisa, o pessoal estava perguntando se a gente ia fazer o VEDA aqui no canal de vlog E não, não vamos fazer Por quê, Thaís? Pelo seguinte motivo, muitas pessoas queriam sim o VEDA As pessoas curtiram o vídeo, mas outras pessoas falaram que Vai ter muita gente fazendo vídeos em agosto E vai ficar difícil acompanhar todo mundo E o que o pessoal sugeriu? Teve muitos comentários aqui e também lá no Insta Então se você não segue a gente, vou deixar aqui pra vocês sigam lá O pessoal comentou na foto que seria melhor a gente fazer setembro todo dia Até mesmo porque esses dias a gente acabou de fazer, né? Acho que foi em junho todo dia Então pra não ficar muito corrido pra nós também Porque eu fico muito feliz quando vocês falam Gente, vocês precisam descansar, vocês precisam dormir Realmente é corrido cuidar de três canais O canal de game mesmo, ultimamente, só a Thalita tem cuidado Porque o primeiro canal, os vídeos do primeiro canal Sério, gente Tem dias que eu levo oito, nove horas só pra editar, gente Fora as gravações que a gente faz Os takes que a gente faz dentro de casa Outros fora Arruma a câmera aqui É todo um trabalho minucioso, gente Por trás de um vídeo de quatro, cinco minutos Tem toda uma estrutura Vocês imaginem um filme, então Um seriado, como que é? É corrido, gente É puxado Então eu espero que vocês compreendam Não vamos fazer verda Mas sempre vamos estar postando vlog Um dia sim, um dia não Ou um dia sim, outro dia sim Conforme for aqui A correria nossa, né? A gente tiver tempo, a gente vai postar sim, tá? Então agora, nesse exato momento Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou gravando? Não, eu já gravei um vídeo com a Thalita A câmera tá até ali, ó No cantinho A Thalita tá fazendo um negócio Porque ela vai gravar depois no canal de vlog Eu estou cozinhando ovos É, canal de game Ah, é, canal de game Tá vendo, gente? É muita coisa Eu estou cozinhando ovos Olha que glamour Vou fazer aqui o almoço do Mr. Matsura Aliás, a janta Como ele trabalha à noite, né? É a janta pra ele E eu e a Thalita vamos comer também depois Porque a gente tava gravando Então a gente vai almoçar daqui a pouco E depois se a gente sair e fizer qualquer outra coisa Vocês vão com a gente, tá bom? E vocês devem pensar Tá, Thais, você vai fazer uma salada de maionese? Vai fazer alguma coisa com tantos ovos? Não, gente Aqui em casa a gente come muito ovo Então o Mr. Matsura tá levando tipo Só as claras Não as gemas, sabe? Então eu cozinho bastante Porque assim, dá pra ele E a gente também come Eu não sei o que aconteceu A câmera desligou na minha cara Educada Mas eu vou descongelar esses aspargos aqui Pra gente comer com saladinha, gente E a hora que tiver tudo pronto Aí eu mostro pra vocês O almoço tá quase pronto Falta alguns minutinhos pra arroz ficar pronto Agora o micro-ondas Que tá descongelando o feijão E sabe o que estamos assistindo? Estamos assistindo o Luba Experimentando coisas do Japão Gente, esse produtinho que a gente viu No dia que a gente foi na drugstore show Que dor Gente, esse produtinho que o Luba usou Na mãe dele Nele No coitado do pai dele Tem aqui no Japão E quando a gente foi na drugstore show Que é um vlog que tá aqui no canal também Tinha as pessoas sentadas lá Com aquele negocinho no nariz de puxar Vocês imaginem a dor Se tirar um pelinho dói Imagina colocar a cena e puxar É uma loucura Gente, olha a chuva que deu do nada O tempo tá muito doido aqui Tá tendo muita tempestade Caramba Tava assim, parado o tempo Fechado, né? Mas olha Que loucura Gente, almoço do dia hoje Olha que cara boa Temos arroz integral Feijãozinho da Bruna Olha que tem aqui Farinha de milho Do Brasil Franguinho temperado Com sal rosa E um temperinho amarelinho Que eu esqueci o nome E aqui temos aspargo, gente E suquinho De goiaba Olha isso aqui, gente Caramba Farinha de milho Lá na minha cidade A marca é... Ah, esqueci o nome Como meu pai falava mesmo? Farinha de milho é... Alambari Lembrei Alambari Meu pai falava que era A melhor farinha de milho Mas nós temos a Yoki Então, ok, né? Itadakimasu Oi, gente Voltei Eu e a Thalita gravamos dois vídeos Olha, as coisas estão tudo aqui A Thalita tá aqui sentadinha E a gente já foi no mercado Voltou Quem acompanha a gente pelo Snap E pelo novo... Pela nova plataforma agora do Instagram, né? Porque agora o Instagram tem tipo um Snap embutido, gente Se vocês não seguem a gente lá Vou deixar aqui, ó Sigam a gente Eu mostrei um pouquinho ainda no mercado Que foi bem rapidinho E eu comprei algumas coisinhas E vou mostrar pra vocês Peguei esse pacotinho aqui Que são embalagens descartáveis Pra você colocar lanchinhos Frutinhas Qualquer coisa É... Esse muffin glaze aqui Que tá muito... Tá muito gostoso? Não É muito gostoso Aqui tem iogurte Danone, né? O outro ali de blueberry Aquela ali é uma marca japonesa E essa aqui é da Danone mesmo Melancia Aqui no Japão Vende melancia assim, gente De pedaço No Brasil eu não lembro se vende Eu lembro que talvez vende pela metade Mas não sei Depende de cidade, né? É... Queijo ralado Queijo parmesão, né? Aqui tem um sorvete Tão gostoso, gente Olha É com biscoito Pensa no sorvete bom Tem que gravar rapidinho Porque tá muito quente Olha Tá até... É... Transpirando a caixinha Leite de amêndoa Banana Maçã Uva É... Sacos de lixo Ossinho pra yuk Saladinha pronta Aqui tem chocolate branco Aqui tem chocolate branco Chocolate preto É... Esse queijinho aqui Que ele é um queijinho Que desfia É uma delícia Pãezinhos Ah... Que mais? Queijo mussarela E aqui tem uma gominha, gente Que é uma gominha Dessas frutinhas aqui, ó Blueberry É... Acho que é mora E é isso Essas são as comprinhas do dia, gente Vou mostrar o valor Quanto que deu Porque uma vez perguntaram Vou pegando a notinha pra vocês verem, gente Olha Essa é a notinha E junto ali com a compra Veio dois cupons Pra ter desconto Na próxima compra Desse leite de amêndoa Que ele não é tão baratinho Comparado ao leite de vaca O leite de vaca custa... Ah... Um... Cento e noventa e oito ienes O leite de amêndoa Eu pago quatrocentos e vinte e nove ienes Então ele é bem mais caro Aí vem esse cupom Que eu ganho cinquenta ienes De desconto em cada caixinha Então veio dois aqui E a nossa comprinha, gente Ela ficou no valor de Cinco mil setecentos e setenta e sete ienes Tá, gente? Não é reais Então, gente A comprinha deu Cento e oitenta e seis reais E quarenta e três centavos Isso baseado no dólar Na cotação do dia de hoje Então esse valor em ienes Pode mudar Mas muda pouca coisa Então não sei se aí no Brasil Com cento e oitenta e seis reais Dá pra comprar Tudo isso que eu comprei São coisas simples Não são coisas caras Eu creio que dá pra comprar Talvez até um pouquinho mais, né? Porque não são muitas coisas mesmo Mas é isso, gente Eu já vou dar tchau pra vocês A Thalita também Porque a bateria tá acabando E eu vou tomar banho Guardar essas coisas E editar um vídeo ainda Espero que vocês tenham gostado De passar mais um dia com a gente E a gente se vê em breve, ok? Um super beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau! Bye! Tchau!